Salve, quebrada! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Desenrola Aí. Hoje vamos discutir um tema crucial, o preconceito contra ex-detentos e os desafios que eles enfrentam na reintegração à sociedade. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que mais encarceram pessoas no mundo. Dados revelam que o sistema prisional no Brasil é estruturado pelo racismo que atinge em sua maioria a população negra e periférica. Das pessoas encarceradas no Brasil, mais de 68% são negras e mais de 43% são de jovens de até 29 anos, contextualizando que a juventude negra tem sido a mais afetada pelo encarceramento em massa, sofrendo discriminação racial e socioeconômica. Antes de darmos início ao nosso papo do dia, bora se inscrever em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. Para entender melhor o impacto desses números e o que isso significa na prática, nosso convidado da vez é Eric Soares, ex-detento, empreendedor social, ator e palestrante. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, produção do Desenrola. Gente, antes da gente começar aqui com a primeira pergunta com o Eric, Eric, eu acho que é importante você trazer para as pessoas um pouquinho da sua história. Uma maravilha. Meu nome é Eric Soares, eu sou aqui da região do Capão Redondo, tenho 39 anos, sou empreendedor social, sou um ator, palestrante, eu ministro curso de empreendedorismo dentro das quebradas, dentro de fundações casas, dentro de presídios e escolas públicas. Eu sou um egresso do sistema prisional e tenho isso como missão de vida. E, Eric, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você é para você contar um pouco para a gente sobre a sua história dessa experiência após sair desse sistema prisional. Eu fui preso em 2015 e aí eu ganhei minha liberdade em 2016. Eu continuei no mundo do crime ainda durante esse período. Após sair do cárcere, eu comecei a ter alguns insights que eu tive lá dentro, com a vontade de me libertar do mundo do crime, de mudar a minha vida. Comecei nessa busca. Essa busca já era algo que eu tinha um desejo sobre isso. E aí eu consegui sair desse universo em 2017. E aí passei um longo processo até os dias de hoje. As foram as dificuldades e barreiras que você enfrentou para conseguir sair dessa vida que você levava para ressignificar o que você gostaria? Bom, você encontra o preconceito já como de dificuldade. Quando eu decidi sair do mundo do crime, até a minha família mesmo que torcia por essa minha saída não conseguiu entender muito bem. Eu dentro do mundo do crime, eu tinha uma condição financeira boa, eu tinha um status, fama. Então, quando eu decidi sair disso aí, antes de encontrar os preconceitos, eu tive as minhas próprias amarras, as minhas próprias loucuras de abandonar essa vida que eu tinha, que era uma vida, financeiramente, era uma vida boa. Então, a primeira coisa de dificuldade que eu senti, no meu caso, foi o ego, a vaidade, de ter que abandonar aquele mundo fantasioso, de luxúria, para recomeçar uma vida nova, recomeçar a vida do zero. Então, as primeiras dificuldades que eu tive foram as minhas internas mesmo. E quando você enfrentou essa dificuldade interna, qual foi a primeira dificuldade externa que você sentiu na pele? A dificuldade externa é o preconceito. As pessoas, a grande maioria das pessoas, ela não acredita na ressocialização de uma pessoa. E elas colocam todas as pessoas na mesma caixinha. Então, o preconceito da sociedade em geral foi algo que eu encontrei dificuldade. Foi uma das coisas que eu encontrei bastante dificuldade para me recolocar no mercado de trabalho, para você conseguir fazer um financiamento, para você conseguir dar um passo, um passo maior para a sua vida. Porque parece que as oportunidades, quando você tem uma passagem ali na justiça, você fica limitado. Você já não consegue um empréstimo, você já não consegue fazer um financiamento, o emprego, eles vão te pedir já uma carta para você de atestado de antecedente criminal. Então, ali já vai te dificultando. Eu tive sorte de encontrar pessoas no caminho que conseguiram me ajudar a atravessar essas barreiras. Na própria ressocialização, quando eu decidi sair do mundo do crime, você escuta, né, bandido bom é bandido morto, você escuta que lugar de bandido é na cadeia. Eu acho que é a dificuldade que a grande maioria dos brasileiros encontra, né? Pessoas que passaram pelo sistema prisional e querem uma oportunidade e não conseguem, porque não sai muitas vezes a certidão, aí no antecedente criminal sai também, e aí vai para a empresa procurar emprego e o cara não encontra emprego. E aí o cara tem a família dele que precisa daquele dinheiro, daquele salário, e aí o cara muitas vezes se desespera e vê que ninguém está dando oportunidade e ele volta a reincindir no crime novamente, porque aí ele vai buscar oportunidade da forma que ele consegue. Dentro do nosso país, não é interessante ressocializar. É interessante você mais abrir cadeias do que você dar oportunidades para as pessoas aqui na rua. Eu não sei quem falou, não, eu vou resolver o problema da superlotação na cadeia no Brasil. Mas como? Eu vou abrir mais cadeia. Não vai resolver, vai lotar mais, cada vez mais. É uma indústria, né? Eu gostaria de saber de você se você acredita que existe uma dificuldade maior quando a gente pensa nessa juventude negra, quando ela sai, ela paga pelo seu crime ou ela ainda está pagando. Se existe um... Se você acredita que por conta da questão racial existe uma dificuldade maior para isso. Hoje o filho do... de uma pessoa que... tem uma condição melhor, se ele é preso com uma porção de maconha, um exemplo, ele é um usuário. Agora, se é um cara de quebrada, até mesmo da minha cor mesmo. Não precisa ir muito longe. Eu, grau... Se é um cara assim... com essa característica de rosto de periferia, ele vai ser traficante. Eu fiquei preso com pessoas que, por causa de uma ponta, de uma maconha e mais oito remédios, que era remédio dele, que foi colocado como droga sintética, ficou preso oito meses. Aí até saiu o laudo, até comprovar que era... Ele perdeu oito meses da vida dele ali. Fichado. Então existe, mano. Existe. O preconceito está aí desde sempre. Desde quando esse Brasil aqui foi fundado, infelizmente existe. O que o Racionais falava há 30 anos atrás acontece nos dias de hoje. Em qualquer música do Racionais que você escutar há de 30 anos atrás, continua acontecendo hoje. Eu disse que eu tive sorte, mas acho que sorte nem é a palavra certa, porque não acredito muito em sorte. eu acredito em construção. Em você construir, tá ligado? Então, pra mim, eu buscava me ressocializar, comecei a caminhar nessa busca e aí eu tive uma oportunidade através dessa galera aqui, que eu vim até com a camiseta deles hoje, que é o pessoal da Cúpula Negredo. Tá ligado? O DJ Ale, o Tó, o Wilson, pessoas da quebrada, periférica, tá ligado? Pretos periféricos, foi um dos primeiros caras que me deu a oportunidade pra mim buscar minha mudança. Os caras me viram numa situação vulnerável, depressivo, e me acolheram, e através deles me levaram pra um instituto chamado RUCA, que quem tava lá era o Marcos Lopes, um cara que já tinha saído do mundo do crime, e aí eu comecei a caminhar com o Marcos ali, não consegui sair naquele momento, mas continuava sempre com esse propósito, aí conheci a Karine, a Karine Vieira do Instituto Responsa. E aí a Karine tava formando, começando a criar o Instituto Responsa, que o Responsa é uma agência de emprego pra egresso do sistema prisional. é o Responsa gera oportunidade pra quem é egresso do sistema. Eu estava pra te perguntar justamente isso, se você passou por algum tipo de programa, de reintegração, posso passar pelo sistema carcerário? Quando você sai do mundo do crime, se você voltar pro mesmo ambiente que você convive, geralmente você vai voltar. Por quê? Pra ser quem você era, que é normal. normal, você tá ali inserido, então automaticamente você acaba voltando. E aí eu precisava de um lugar pra colar. E aí a Karine conseguiu um espaço lá em Pinheiros, no Cívico, e eu comecei a colar lá nesse processo. Aí eu tive o apoio deles, com a Karine, aí tinha psicólogas que começou também fazer um trabalho, assistente social, parte também da espiritualidade também, eu comecei a tratar bastante sobre isso. E aí foi onde que eu comecei a caminhar. Mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter trabalho, mesmo... Eu só queria um lugar pra colar, e aí o responsa me acolheu. Por isso que eu acredito muito nesses pequenos projetos, sabe? Reflexões da Liberdade, Responsa, Projeto Sonhar, Nova Rota, tem diversos núcleos que te dão oportunidade de você se sentir acolhido. E aí, quando eu comecei a colar no Responsa, eu vi que tinha as pessoas que estavam acreditando em mim. Primeiro, eu precisei acreditar, mas depois eu fui vendo outras pessoas acreditando, pessoas que também saíram e aquilo vai criando um elo, uma corrente. Hoje o Responsa tem seis anos já de projeto, tem mais de três mil pessoas atendidas, muitos cases de sucesso, pessoas trabalhando, pessoas que voltaram a estudar, pessoas que mudaram realmente suas vidas. Eu sou um case do Responsa. Bebida, sintético, aumenta a adrenalina. Cocaína é puro risco, há perigo na esquina. Um moleque, uma menina e a tristeza na retina. Querem mais, sempre mais, essa porra contamina. Placas alertam, carros de frente flertam, sem cinto, sem chance, relógios desacertam. O tempo é implacável, a alma é destacável de um corpo quase morto num minuto imaginável. Carai, você viu? Escapamos por um fio, pouco antes, ó que louco, eu senti um arrepio. O verde, o amarelo, o vermelho tá no chão, uma vida no alumínio, perde o brilho rapidão. Era um pai, um irmão, sem estudo ou profissão, numa firma de esquina, assassinado num portão. Celular, um cordão, meio mundo que desanima. Aquele rosto no farol me lembrou Elis Regina. E dentro disso, você sempre encontrou projetos, mas que não eram programas governamentais, ou você se deporou como direto governamental. Quando chega o momento que você entende que você vai sair da cadeia, você vai pegar a sua liberdade. Eles te dão algum tipo de orientação, eles conversam com você, o que eles fazem na prática? No meu caso, quando eu saí da cadeia, o agente lá olhou pra mim e falou, ladrão, não faz uma pra voltar, hein? Não, isso aí. Isso aí não existe. Mas tá dentro da Constituição. a pessoa que sai do sistema prisional, ela tem direito à moradia, educação, saúde, religiosidade, né? Tá tudo dentro da Constituição, mas na prática isso aí não existe nada. Se existe, eu não sei. Até hoje eu nunca vi. Tem alguns programas que eles fazem aí, mas... Não é uma coisa que chega pra quando é esse momento de liberdade. Não existe isso. E não é só aqui no Brasil, não. Esses dias eu tô fazendo parte de um projeto que se chama GEDUC, que é um grupo de estudo da USP São Francisco de Direito. E aí a gente tá indo junto nas fundações casa fazer um trabalho. E aí vem os ingleses fazer um intercâmbio aqui. Uma troca de experiência que eles fazem esse mesmo trabalho do GEDUC, mas faz lá na Inglaterra, né? E eles também não têm apoio. Então não é só no Brasil, tem lugares do mundo aí também que não apoiam. Tem uma coisa que você trouxe sobre o preconceito da sociedade. Esse preconceito da sociedade, ele afeta a saúde mental no momento de pensar em seguir o seu coração, né? de se reinventar e tudo mais. Essa questão dessa pressão, das escutas, dessas falas afetam a saúde mental? Um país onde 57% da população afirma e reafirma que ladrão bom é ladrão morto, o preconceito ele tá estampado em todos os lugares. O antigo governo que a gente tinha traz muito bem o que foi não só o país nos últimos quatro anos, mas o que tá sendo o país nos últimos quinhentos e trinta e poucos anos aí que o Brasil tem. As políticas públicas, elas precisam ser válidas. Projetos como responsa, como reflexões da liberdade e tantos outros projetos precisam ter mais esse tipo de atenção voltado da parte do governo. só que tudo dá a entender que essa máquina ela foi criada pra não dar certo. Eles querem privatizar a cadeia. Quando você privatiza uma cadeia, você tá falando que uma empresa vai cuidar de uma cadeia. E o que que faz uma empresa sobreviver? Lucro. Nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Então o que faz uma uma empresa que os clientes dela são os presos, são os egressos. O que faz essas pessoas, essa empresa ganhar dinheiro? Mais regresso. Se os clientes dela são egressos, quanto mais preso, mais dinheiro no bolso da empresa. Empreendizar. Então existe uma indústria por trás de tudo isso. Construída pra que não dê certo. Não dê certo e ressocializar. Não dê certo as pessoas voltarem a viver. Não dê certo as pessoas terem paz. É construído estruturalmente pra não dar certo. O Brasil tem que entender que a droga ela não é um problema criminal. Ela é um problema de saúde. e deve ter ser tratada como saúde. Como saúde. Não sei se você sabe, mas a Holanda é o país que mais fecha a cadeia no mundo. A Holanda entendeu que a droga é um problema de saúde. E começou a tratar a droga como um problema de saúde. Hoje a Holanda tá fazendo de presídio escola, hotel, alugando presídio pra outros países porque não tem preso lá. Mas antes era super lotado. Tinha. você colocar todo mundo na mesma caixinha, ali é todo mundo bandido, você vai criar fábrica de monstros. Ao invés de você tá poder salvando realmente aquela vida. Sabe como que o país tinha que funcionar? O sistema penitenciário tinha que funcionar no Brasil? Você foi preso. Você cometeu um crime. Certo? Quando você for preso, você vai passar por todo um protocolo pra entender desde o pré até chegar no seu presente e saber qual projeção de vida que você vai tomar após você pagar pelo que você deve. se faz toda uma amnésia da pessoa entende realmente se ele é um problema de saúde, se é um problema de prisão, se é um problema de saúde mental e aí você tira ó, isso aqui é problema de saúde não, isso aqui é problema de crime ó, isso aqui é problema de saúde mental e aí vamos tratar e aí você começa a tratar a doença que isso é uma doença inserida na nossa sociedade então se a gente não entender que droga é um problema de saúde o Brasil em muito pouco tempo pode competir com os Estados Unidos para ser o primeiro país que mais prende pessoas no mundo impactante e preocupante e Eric nós estamos chegando aqui no finalzinho né gente todo mundo já sabe que acompanha a gente aí no finalzinho da nossa entrevista tá muito bom eu acho que você trouxe aqui coisas muito profundas se abriu né para o nosso público sobre a sua vida sua trajetória trouxe aí experiências extremamente importantes e o Eric ele é ator já participou do Sintonia da série da Netflix do DNA do Crime ainda tá atuando ou já foi uma lesão acabou a temporada 4 do Sintonia eu participei o DNA do Crime eu fiz a primeira temporada e aí estamos em projetos novos projetos também foi importante falar também o próximo ano agora tá vindo o meu livro ó que importante onde eu vou contar um pouco da minha trajetória então o primeiro semestre do ano que vem o livro vai estar aí na rua e pretendo voltar aqui para poder fazer o lançamento então é isso hein gente olha só o ano que vem aí vai surgir mais novidades do Eric que importante que inspirador te escutar e saber de todos esses seus passos e o quanto que é importante quem nos escuta quem nos assiste nesse momento compreender tudo que foi dito aqui mas nós estamos chegando agora no finalzinho do nosso programa e todas as vezes que a gente recebe os convidados a gente a última pergunta na realidade é uma mensagem então eu gostaria que você deixasse para as pessoas que os assistem uma mensagem que você queira passar é galera que quer quiser conhecer o nosso trabalho é consegue achar a gente nas redes sociais através do responsapro através também da minha rede social ericssoaresbr e você que é egresso você que está com vontade de mudar de vida você que tem vontade de mudar a direção da sua vida sair do corre mudar a direção mensagem que eu posso deixar para você é não espere nada de ninguém faça por você mesmo aquilo que precisa ser feito e vai em cima daquilo que você acredita acredite na sua intuição que vai dar certo mas depende de você muito obrigada por você estar aqui viu? gratidão agradeço a você Thaís agradeço o pessoal de casa bom e é isso gente vocês também podem seguir o ericssoares no instagram e não se esqueçam de seguir a gente desenrola a underline curta o nosso vídeo e comente sobre o que mais gostou um salve para todos todas e todos por estarem aqui com a gente até o próximo episódio com cheiro gostei e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma